e aí meus grandes amigos do youtube e pessoas que estão me acompanhando como é que vocês estão beleza eu sou o lord e cara hoje eu vou fazer um game play aqui de fakurai 3 mais um game play né pra falar a verdade e nesse game play eu não vou para definir nada assim eu vou sair por aí e fazer alguma coisa opa tem alguém tirando sem parar e o caramba que é isso que é isso cara que é isso para com isso para com meu Deus 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 eu não tenho nenhuma arma pequena bicho eu tô com lança-chama que sacanagem cara tá e agora tá eu terminei uma missão aqui a última missão foi da maconha maconha maconhazinha banana alguém quer uma banana aí queimar a banana dos caras aqui bom deixa eu ver eu tô no local onde o mapa não está aberto alto de gente ali a caraca mano eles fuzilaram todo mundo ali que doideira meu olha lá vou dar uma de rambo aqui vocês não podem comer o lança-chama ou eu não posso com um de vocês caraca mano e agora vai enfia o negócio aí bicho é o seguinte se eu tiver um pouco barulhento hoje é porque é porque eu tô feliz feliz cara tô feliz no gameplay hoje ele tá sendo relativamente diferente dos gameplays anteriores porque eu acho que eu tô falando demais eu tô gritando demais eu tô eu não tenho motivos para estar triste não cara sabe eu não não meu canal tá indo bem meus vídeos estão sendo bem acessados assim eu não tenho muitos vídeos assim também né mas tá bom tá bom eu recebido algumas críticas negativas ainda bem até agora graças a zeus a maioria é crítica positiva então isso já ajuda e eu não faço ideia de para onde eu tô indo e nem nada de nada mas bora lá cara eu nunca achei um tubarão nesse jogo eu sei que tem tubarão será que é difícil achar um não tô vendo nenhum por aí tá deixa o tubarão para depois deixa eu ver pô o que que eu vou fazer com essa como é que é só só apertar ixi não acontece nada pô eu devia ter roubado a arma de alguém cara isso aqui vai ficar muito chato se não acontecer nada de interessante aqui cara não tem nenhum carro ninguém para matar aqui tem arma caramba vou cair aqui bagaçar com tudo aqui bom caverna geralmente em caverna tem tem algo interessante vamos ver o que que tem na caverna o que é isso automático é automático cara é automático oi a lagoa azul lagoa azul cadê a menininha bonitinha olha estava estalaguetes que show virou uma minha de de água olha a cara que mas uma nula e aí não faz nada não faz nada quer dizer eu entrei aqui pra que pra nada a ava boa que perca de tempo manolo o velho game play game play longo que não acontece nada é um saco eu mesmo não assisto aconselho a você se tiver assistindo agora esse aqui tivesse no saco vai fazer outra coisa cara tá apocar isso game play até agora ó e eu não tô nem eu não tô nem vendo opa tem alguém vindo ali vou fazer uma emboscada com a minha arma de água aqui ó faz o seguinte caraca espirra água nos olhos deles vai faquinha faquinha morrer morrer que drogas cacildes 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 uai que que eu tô fazendo aqui ah tá mandaram falar com aquele tal daquele wilis ali mas não tô afim não ele vai me esperar eu sou estrela e eu tô sem arma nenhuma pô não tô com arma aqui mas não vale nada essa arma olha hieróglifos antigos o cara ofega ele é muito ofegante cara os gráficos desse jogo são muito bons só que o jogo é uma porcaria de otimização viu parece que sei lá é algum legado emprestado de sei lá Crysis 1 ou seja lá o que for cê sabe né que quem fez que fez Far Cry 1 foi a Crytek né e e nada a ver o que eu tô falando sei lá acho que não faz o menor sentido mas tudo bem cara que gameplay cachorro meu ah um carro um carro vai agilizar um pouco mais aqui porra bicho como é que seja funcionando pelo menos ok 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 vamos fazer alguma coisa com esse carro agora hum deixa eu ver eu queria mostrar pra vocês alguns animais aqui do jogo opa 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 já ia fazendo merda aqui e como a média ia ser grande hein e se eu fizer de propósito será que fica melhor do que se eu fizer sem querer dou uma rézinha bacana aqui marota não não qualquer um qualquer game play de minecraft é menor que essa porcaria que eu botei no ar aí porra velho porra velho sacanagem caraca 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 tá fedendo tá fedendo fedendo e aí e aí e aí Frutas vermelhas Não sei pra que isso serve Mas toda vez que eu vejo uma Dá vontade de colher Vai caral Deixa eu sair correndo Que que é aquilo Onde é que é a mesma câmera? No B? Não, B é binóculo É no V? Não, ou é no T? Ixi, pedra Ou é no Z? É no Z Que é isso? Um barco? Mas ele tem Pelo menos Que é isso, cara? Um barco? É, tem um rio É, legal Cara, eu nunca achei um crocodilo Será que é difícil achar um crocodilo? Bicho, eu vou procurar um crocodilo, ó Vou dar um pouco de ação Pra essa porcaria que eu tô fazendo E o pior que já tá cumprido esse vídeo Ok, o vídeo agora será Caça ao crocodilo Beleza, vamos lá Bom, como é que eu faço pra achar um agora? Eles sigam a vista Só os aím pro lado de fora E aí Quer dizer Ah Não, para com isso Não tô a fim de fazer uma perseguição Com tiroteio Com tiroteio, não Sou um cara pacífico Quero só fumar minha maconha E Caçar meu crocodilo Acho que não tem crocodilo por aqui, não Ixi Opa Vai Ai, ai, ai Sou muito burro E a minha arma já era de novo, né Cara, o que é isso, meu? Putz, meu, só vou em beco sem saída Que dash de grama é essa, cara? Olha Que porra é essa? Olha Não deve Olha uma asa delta Deixa eu fazer uma graça de asa delta, então Asa delta Alright Hum Hum Cara Não é muito interessante também, não É um pouco monótono, assim O que é aquilo ali? É um prédio? Não conheço aquilo Que complexo, maluco, é esse? Hum Tô ligado Deve ser algum Eita Opa Deve ser algum lugar que eu não deveria ir Até aposto Como é E tá abandonado Bom Já me decidi Se eu chegar até aqui E não ver nada de interessante Esse vídeo realmente não ficar interessante Tem fogo ali Eu vou desistir, cara Já era Parou Parou Mas eu preciso saber primeiro Se dá de entrar nessa bodega Estou escutando já tiros Essa porta Está trancada Estou escutando tiros Tiros de uma metralhadora E isso é uma fortaleza Fortaleza da solidão Caramba, meu Que impenetrável Ou será que é penetrável? Gosto de penetrar Opa Achei a entrada da bicha Zzinho Pra ver Olha Isso aqui que é escruta Você usa câmera E inexplicavelmente Ele marca no seu mapa Onde é que estão os inimigos Isso aqui é ridículo Porque você está perdido No meio da selva Com uma câmera Semi-profissional Que faz isso Legal, né? Eu tenho uma câmera Semi-profissional E não faz isso Quando eu aponto ela Para os caras Tacar fogo Em tudo aí Vê o que acontece Pô O meu fogo está fraco Vou sacar uma pedra ali Vamos ver se eles vão lá Ver o que é Droga Me viram? Viram não Cara, que jogo chato, meu Ah, foda-se É, eu sei que você está me vendo Cara, você está pegando fogo E eu também, caramba Caraca Desgosto Para de atirar, caramba Isso não vai Aí, morri Bom, e aconteceu a morte Que eu me despeço Muito obrigado Se você conseguiu Assistir essa porcaria Até o final E se você gostou Mesmo assim Cara, porque Esse é um dos meus Piores vídeos Agora nessas últimas semanas Só que existem vídeos melhores Por aí Se você gostou Por favor Clica aí Em se inscrever No canal Porque com certeza Outras porcarias E outras coisas boas Virão Se você não gostou Inscreva-se também Pelo menos Você vai aumentar O seu número De opções Quando você entrar No YouTube E aparecer lá No seu feed Beleza É, clique em gostei Também Se você gostou Pra caramba Mesmo Achou alguma coisa Interessante Nisso que eu andei Falando aqui Coloca lá em favoritos Já estou falando De mais Um grande abraço Desculpa se eu estou Falando rápido demais Ou se eu estou Gritando demais Eu vou tentar Dar uma balanceada No áudio Para não ficar Insuportável De assistir Muito obrigado Falou Até mais Tchau